Olha, a grande maioria dos pais não são conivente com a atitude errada dos seus filhos. E para provar que isso é verdade, nós vamos mostrar essa situação a partir de agora. Esse aparelho celular que você está vendo no seu televisor, ele foi devolvido por uma mãe aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Pedreiras, e trata-se desse aparelho. É um aparelho da marca Motorola, de cor azul, e segundo as informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, um determinado rapaz chegou em sua residência com esse aparelho, e não soube explicar a origem dele para sua mãe, e a mãe começou a desconfiar que ele é ou produto de assalto, ou também de furto, e veio aqui à Delegacia fazer a devolução. Só que a Polícia Civil, até o presente momento, não recebeu nenhuma queixa de assalto ou furto de um aparelho com essas características. E a Polícia Civil pede para que a pessoa que possivelmente seja a proprietária desse aparelho, compareça aqui à Delegacia para recebê-lo de volta. Você observa que tem a foto de uma jovem no papel de parede do aparelho celular, e essa jovem possivelmente é a legítima proprietária. Vale ressaltar também que esse jovem, segundo informações, ele está passando por problemas psicológicos, e já se envolveu em outros delitos anteriormente. Ele é a mesma pessoa que, meses atrás, furtou duas motocicletas de uma concessionária aqui na cidade de Pedreiras. Mostrando aí para você o aparelho mais uma vez, e de repente você conhece a pessoa que é a proprietária desse celular, pode avisar, ou até mesmo você, se você é o dono desse celular, pode vir aqui à Delegacia, munido com documentos, para recebê-lo de volta. Delegacia para recebê-lo de volta.